Música Daqui a instantes, ainda nesta edição de conjuntura, vamos conversar com o senador Rodrigo Cunha, ele que é presidente do PSDB aqui no estado de Alagoas. Outro entrevistado nosso, que já está aqui em nossos estudos, Irineu Torres Filho, presidente do Sindifisco do estado de Alagoas. Agora a gente conversa com o secretário de turismo de Maceió, Jair Galvão. Secretário, obrigado aqui pela presença mais uma vez. Bom, gostaria de saber inicialmente qual a sua expectativa em relação a essa retomada da atividade econômica, principalmente no que diz respeito ao turismo aqui em Maceió. É, o turismo foi uma das atividades mais impactadas de todo mundo, através do deslocamento a que se dá a transmissão desse vírus que assola o Brasil e todo mundo. Então a gente realmente sofreu aí nesses últimos 120 dias com o fechamento dos passeios turísticos, com o fechamento inclusive de hotéis, embora não oficialmente proibidos, mas sim o movimento realmente a gente sofreu bastante. Agora a gente está no momento de retomada, né? A Orla de Maceió está aberta para atividades individuais, as praias para o banho. E aí, aos poucos, a gente consegue converter essa nova realidade em vendas, né? Que é a movimentação do turismo na capital. Então em julho nós temos aí 35% da malha aérea reconquistada, né? No padrão antes pandemia, então a gente só estava com os dois voos da malha essencial, ligando o Maceió com a capital, com São Paulo, né? E agora a gente tem aí alternativas via Rio de Janeiro, Recife, Aracaju, permitindo outras conexões. Então isso já começa, pouco a pouco, a retomar a atividade turística em Maceió. E aí, consequentemente, com a liberação segunda passada dos passeios turísticos, uma atividade turística mais efetiva na capital. Alguns hotéis, inclusive, já faltaram a atividade, né? Sim. Aos poucos, mas faltaram. Sim, nós temos cerca de 40% dos nossos leitos abertos ao público, né? É claro que isso ainda, com a percepção de ocupação ainda baixa, comparativamente, até porque nós não temos a conectividade aérea de um país de dimensões continentais 100% no formato anterior. Mas a previsão é que em agosto, esse número deva ser alavancado aí para 50%, 60%. E aí, em setembro, a gente acredita que a grande maioria, 90% até 100%, do parque hoteleiro de Maceió já deve estar em pleno funcionamento. Bom, vocês do turismo têm feito algumas lives com pessoas de outros estados, inclusive até mesmo do exterior. Daqui a pouco, você vai participar de um, né? Sim, exatamente. E eu lhe pergunto, o estado dando resultado, está fazendo efeito? Olha, está dando um efeito muito positivo justamente porque há uma apreensão, há uma ansiedade em saber qual é a realidade dos destinos do Brasil. Então, essa live, como você mesmo comentou, que a gente vai fazer logo em seguida, após aqui, é com a Argentina. O mercado argentino, ele está querendo reaquecer, ele está querendo permitir a venda por parte dos agentes de viagem, mas eles querem muito saber o que é que está aberto, o que está fechado e, principalmente, se é seguro viajar. Daí o tema tão importante da biossegurança, né? Que são os protocolos que estão sendo feitos pelos destinos do Brasil e do mundo. E em Maceió não é diferente, né? A prefeitura de Maceió lançou o protocolo Experimente Maceió, que é justamente para aumentar essa percepção de segurança. Bom, por falar em segurança, a gente conversava sobre isso antes de começar o programa, a gente está notando uma certa, vamos chamar assim, de desleixo de parte da população com relação a essa questão de segurança. Usa máscara em ambientes fechados, ou então em ambientes abertos mesmo, e uma série de coisas que a população está desrespeitando. Isso aí, até que ponto preocupa vocês? Isso preocupa muito, na verdade, né? Então, a gente considera a reabertura das atividades econômicas como uma reconquista de um direito. Tivemos, todos juntos, sofremos com esse período de privações, inclusive de caminhar no calçadão. O próprio Maceióense foi privado disso, do banho de mar. Então, durante algum tempo, nós sofremos juntos com isso. E agora, graças à evolução no quadro epidemiológico da capital, nós conseguimos reconquistar esse direito. Então, é muito importante que todos façam sua parte, para que a gente não venha ter a necessidade de perder novamente esse privilégio. Então, é importante que a população faça sua parte, que todos sigam as recomendações das autoridades de saúde, que tem a ver com o uso de máscara, distanciamento, medidas de higiene, e o seguimento das atividades que estão permitidas e das que ainda não estão permitidas. Assim, juntos, e pouco a pouco, a gente supera. Mas, nesse momento, realmente, a gente precisa da contribuição de todos. O que é que vocês esperam, em termos de turismo, no segundo semestre? Quando, realmente, as coisas se normalizarem? Eu, particularmente, estou otimista com relação aos sinais do aquecimento do turismo. É um segmento econômico extremamente resiliente. Já superou diversas crises. Tivemos, ao longo da história, crises econômicas. A parte de terrorismo, a segurança voltada a essa área de terrorismo. Ano passado, tivemos o fechamento da Avianca, que é um dos grandes players do setor aéreo. O petróleo e o óleo nas praias do Nordeste. Conseguimos superar todas elas. A pandemia, realmente, é um outro patamar. Foi o único que, Maceió, particularmente, que vinha superando muito bem esses desafios, não conseguiu, realmente, enfrentar, assim como qualquer outro destino do mundo. E, agora, nós temos a expectativa de um bom segundo semestre com o Maceió como o destino mais procurado do pós-pandemia, pela maior operadora da América Latina, a CVC. E nós acreditamos que o agente de viagem vai ser o grande protagonista dessa retomada. As pessoas vão precisar desse aconselhamento, dessa personalização na escolha do destino, em saber o que está acontecendo. Então, como o Maceió tem esse relacionamento com os operadores e agentes, eu acredito que nós vamos ter uma recuperação comparativa a outros destinos, até de forma mais rápida. Bom, programação de Réveillon, programação de Natal. O Natal, nós estamos insistindo, o Natal dos Foguedos tem sido uma experiência fantástica, como valorização da nossa cultura, mas também como motivação de venda. Então, muitos agentes têm utilizado o Natal dos Foguedos, que antecipa a temporada turística para novembro, se estende até o fim do ano. Então, nós estamos trabalhando para, obviamente, com um protocolo próprio, esse é o desafio, como fazer um evento aberto que siga recomendações de distanciamento, de higiene. Então, juntos com a Brasel, com a Fundação Municipal de Cultura, a Centel, a Prefeitura tem conciliado e tentado realizar esse evento para o fim do ano, novembro, dezembro, fortalecendo a temporada e ajudando ainda mais a alavancar o turismo. Mas há preocupação, claro, da realização de eventos de massa. Então, o Réveillon, por exemplo, é um deles. Então, esse tema tem sido pauta do gabinete de crise da Prefeitura. Temos acompanhado aí outras realidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, que já se anteciparam e cancelaram sua parte pública de Réveillon. Nós estamos discutindo com os organizadores de eventos a manutenção, sem dúvida. Maceió, a capital do Réveillon, foi um título conquistado a duras penas ao longo dos anos. Então, nós precisamos manter, é muito difícil abordar esse assunto. Mas é claro que qualquer evento que não tenha seu controle ou a segurança de que vai haver distanciamento, que vai haver um controle mínimo, a gente está questionando. Então, não tem nada definido ainda. Estamos trabalhando com a possibilidade de realização. Mas também não está descartado uma revisão, de repente, da parte pública, mantido os eventos privados de Réveillon em Maceió. Jair, um dos nossos principais cartões postais é a aula de Ponta Verde. Ponta Verde, Jatiuca, toda essa aula aqui de Maceió. E a gente tem observado que a aula está bastante castigada por causa da força da maré, muita coisa danificada, ciclovia quebrada, parte de calçada quebrada. Qual é a programação da prefeitura, o planejamento especificamente da prefeitura com relação a essa questão da aula de Maceió? A prefeitura sofreu um pouco com os contratos de manutenção dos espaços, justamente fruto da pandemia. Muitas das empresas licitadas, inclusive, têm sedes em outros estados e obedeciam aos decretos de regulamentação desses outros estados. Isso foi difícil conseguir a execução de algumas atividades, fruto da própria pandemia, suspensão do trabalho, enfim. Agora, a gente iniciou com um novo programa, que é o De Olho na Orla. Um programa que já retoma e faz justamente essas manutenções extremamente necessárias ao longo desse principal ativo turístico de Maceió. Então, bancos, calçadões, palcos, parquinhos, a própria sanitização da orla, que isso aumenta a percepção do Maceióense e do turista a usar esses espaços. Isso tudo já vem acontecendo e a gente espera que, dentro de um mês, realmente a cara da orla já esteja nos padrões pré-pandemia, inclusive a ciclovia, com pintura, tudo isso que o Maceióense já se acostumou a ter e que foi um pouco prejudicado ao longo da pandemia, mas que agora retoma as condições de normalidade. E aí a gente tem esse espaço extremamente privilegiado, que é o cartão postal, realmente, do nosso destino turístico. Ok, nosso muito obrigado ao secretário de Turismo de Maceió, Jair Galvão, pela sua participação aqui em conjuntura. Ele que tem compromisso daqui a pouquinho, daqui a cerca de 10 minutos, tem um já trabalhando, né? Com o mercado argentino, exato. Com o mercado argentino e a gente agradece a participação dele. Daqui a pouco a gente volta conversando com o presidente do Sindifisco, Irineu Torres Filho. E ainda nesta edição, vamos conversar também com o senador Rodrigo Cunha, presidente do PSDB aqui em Alagoas.